O que eu falei aqui, ele subiu é target, mudou mais target não. Ele já sabe. Você está tirando ele do target. Vamos lá, volta de novo. Aí parou. Leva para baixo, leva para baixo. Leva, leva, leva. Puxa um pouquinho. Aê, aí está voltando. Você está puxando muito. Lógico é ele. Muito. Olha lá, já deitou. Cara ele. Já está louco. Dá outra bolachinha. Dá outra bolachinha. Olha lá. Vira ele. Não, não funciona. Ele vira. Ele me dando. Então eu não vou virar com a mão. Eu vou aproveitar a bolacha. Entendeu? Ele está dando. Ele está dando. Olha lá. Vira para o outro lado. Olha. Voltei. Olha. Outro comando. Ele foi e voltou. Ele está te oferecendo. Muito bom Apolo. Isso é o que? É uma chamada obediência. Então se o meu cão está oferecendo. O que? O que? Ele está esperando o outro. Ele está esperando o outro. Muito bom. Ele está esperando o outro. O que? O que? Ele está causando. O cachorro não está respeitando. O senhor está ficando com a mão. Ele acha que é brincadeira. O senhor viu que ele foi? Tira ele da mão. Com o joelho. Do contato. Não empurra com a perna. Porque aí ele perde o contato. Já dá a bronca mais firme. O senhor me deu bronca ali. Era para dar a sua bronca nele. Entendeu? E assim. O senhor empurrou. Tirou a mão. Olha. Olha. Ela fez o vídeo. Estava me dando um monte de comando. Entendeu? Muito bom garoto. Ele te deu o comando de vira. E assim. Esses comandos o que que é? É bom o cachorro. Está interagindo. Está interagindo. O senhor entendeu o que eu falei? Mas está bom. Olha. Subiu. Tira ele do contato. No corpo do senhor. E dá bronca do jeito que o senhor deu de mim. Olha. A gente parou. Está muito tarde. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Está brincando. Vai fazer cocô. É. Então deixa. É. Se ele quer fazer cocô. Deixa. Só para onde passear. Se ele for fazer cocô. Olha o que que vai fazendo. Olha. Coloca no fuzil. Não. Contrato. Não. Controla. Ae. Vamos lá. O senhor está errando a mão. Olha. É assim. Olha. Não assim. Coloca para deitar. Vai estica a mão estica. Ae. Deixa ele relaxar. Deixa que ele relaxar. Ae. Agora o outro. Ae. Olha que legal. Ae. 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 O coração. Vai. Ae. Ae. O senhor vai fazer o que. Compre. Ae. para baixar e ai vai ok vai ai você entendeu ele está te oferecendo exercício e assim porque é em cima do tapete que é o permanência ele vai fazer tudo aqui em menos de um segundo você pode avalar seita deita relaxa e murcha vou fazer por cima ai vamos com a mão vamos ver se ela fez xixi acho que ela fez xixi olha muito bom muito bom meu amor muito bom muito bom ae garoto muito bom muito bom cadê o capitinho agora? tem neném ae ai só tem que ser tudo bom vai solta para baixo e vai e vai arrastando para frente ae deu dois agora vai fazer assim vai ae vai muito bom meu amor vamos lá agora eu vou acertar o senhor o senhor vai ter que ter que calma calma passa o negócio vai virar? calma muito bom você fez coisa errada também muito bom garoto muito bom muito bom vamos ensinar com você vai aprender o cantinho ai moleque muito bom muito bom muito bom já deu relaxa vai aprender dois pulos um pouco para cima bem sentou direito olha 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 ai garoto muito bom ai garoto relaxa ai muito bom garoto olha 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 que inteligente olha ae garoto é a maneira que fala é baixa ai ok muito bom ae garoto está me dando os comandos muito bom garoto muito bom muito bom muito bom olha 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 muito bom olha vou ensinar olha ok ok eu só vou previar depois que eu clicar tá olha olha target vamos garoto olha olha entendeu clica depois não você vai clicar você vai fazer ele subir target automaticamente automaticamente ele vai sentar sentou clica e faz elogio chama ele para fora o nome dele vai agora mostra ele com a ponta que você quer pega agora faz ele sentar com a mão clica bêto pega a coisa ele está com muita coisa na mão olha pega a bacia que é muita coisa olha quando ele estiver sozinho na frente olha eu só mostro olha 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 entendeu é esse aí que eu vou fazer vamos lá aí só que o senhor chama ele para fora brincando só que ele brincando tem coisa mais difícil só que o senhor brincando ah é isso mesmo aponta para ele vai 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 tem comando aí clica olha o senhor tem que se ajeitar ele parou ele está meio rápido eu tenho rápido que eu vou alugiar ele tá bom? ok muito bom garoto que bom o garoto veio até nem tem que ter que eu quero muito bom olha é bem comum todo dia de manhã quando eu vim para cá a primeira coisa que eu vou trabalhar a matilha não ok muito bom vou trabalhar a matilha até a matilha tem que ser unida então ele vai precisar entender que a primeira coisa é socialização e os pés e os outros que eles não querem essa brincadeira com vocês tem que fazer tem que respeitar e não é bater com o cachorro não 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 é